Música Viviana Araújo, rainha de bateria do Salgueiro Vivi, como é que você já está se preparando para o próximo carnaval? A gente sabe que você emagreceu um pouquinho para a novela, não foi para o seu personagem E aí como é que você está fazendo aí para manter esse físico? Ah, a gente faz o que eu faço o ano todo, né? Dieta, treino, e vai mantendo essa rotina Para poder manter o corpo em forma Para estar bem o ano todo, né? Por conta do trabalho da novela e para o carnaval também Dicas para quem está assistindo? Ah, eu acho que é mais assim, você ter vontade, determinação E acho que isso que é mais importante E para a novela, como é que você está se preparando? A novela é... estou fazendo aulas com a Camila, Amado É workshop, fiz aulas com o diretor também Que vai dirigir a novela, Pedro Vasconcelos Estou... estou muito dedicada O que o público pode esperar do seu personagem? Olha, vai ser uma delícia Eu acho que vai cair nas graças do público Porque é... é bem... tem um apelo popular É divertido, é o núcleo da comédia Então vai ser bem legal Não posso falar muita coisa Tá certo, previsão para entrar no ar? A novela estreia no final de julho É, acho que é Tá certo, Vivi, muito obrigada Tá certo, Vivi Obrigado.